Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, estamos aqui mais uma vez para gravar esse novo vídeo do ateliê Arte Agila Euclides e dessa vez nós vamos mostrar aqui o tatu e logo logo se assim Deus nos permitir vai ser uma das peças que eu vou estar ensinando aqui no canal e para que você não perca se inscreva lá no canal que dê seu joinha e que comente né que é muito importante para nós e espero que vocês gostem né que a gente vai estar aqui fazendo passo a passo o tatu de argila tá e mais uma vez meu muito obrigado e que deus abençoe a todos e fiquem com deus